Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Prato e nesse vídeo vamos de Plant vs Zombies, Garden Warfare, modo multiplayer aqui, derrubar na equipe. Tô jogando com All Star dessa vez. Um time dos zumbis. Vai, de onde estão essas plantas? Planta, é planta! É planta, é planta! Não é zumbi. Tem um pouco rolando pra cá, hein? Morrer, florzinha! Ai, ai, eu que vou acabar morrendo. Olha esse tirão que eu tô tomando, ué. O que é isso? É um cacto alienígena? Ah, o cara ia tentar me reanimar, não conseguiu. Correr nascer. Correr, 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 Correr! Correr, 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 Correr! Sei lá o que ele falou. Não entendo... Zumbi-lês. Apesar de ser zumbi, mas não entendo. Olha, tinha um cérebro ali no meio do tênis. Vocês viram? Olha... Já era! Esse cara aqui, ele é... Tancão. Cadê? Não preciso recarregar aí. Opa, opa. Ah, você tá desafiando eu, hein? Tata, 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 tata. Ah, morreu já. Morreu, já, morreu. Olha o esquina desse cara, velho. Eu vou atirar nas plantinhas. Ai, morri. Olha quem foi que me matou. Isso, me renasce. Isso, 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 isso. Vai, vai, vai. Consegue. Você consegue, isso. Eu preciso dar uns encontrão pra subir de nível. Preciso dar uns encontrão nas plantinhas. Cadê plantinha pra dar encontrão? Não, não. Encontrão. Ai. Eu preciso... Olha que skin da hora. Olha lá. Causa e dana duas plantas com encontrões. Olha só. Mais um encontrão e uma planta eu subo de nível. Oh, yeah. Oh, ha, ha, ha. Olha. Tô com a bagaça ligada. Vou pra o trem, ó, trem. Eita. E aí vai vir o cérebro do trem, ó. Quer ver? Olha lá, olha o cérebro lá. Tá vendo isso aí? Que da hora. Não tinha visto ainda. As plantas estão pra cá. Vou dar um encontrão em alguma. Nessa aqui? Pode ser essa daqui. Valeu, valeu. Vamos reanimar o nosso amigo aqui? All-Star nível 2. Tem um feijãozinho explodindo aqui perto de mim. Ai. Nova habilidade desbloqueada. Agora eu preciso usar cinco escudos. É porque agora eu habilitei o escudo, eu acho. Mas eu vou ter que morrer pra poder ver a lá a habilidade. A série de 25 ataques ou sei lá o que é. Não, você... Vamos subir aqui. Ó, tem pra cá, hein? Plantinhas pra cá. Ó, uma plantinha feliz aqui. Mas não por muito tempo. Tá, 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 tá. Vou... Não. Vamos matar o vaso que ela deixou isso também. Assassino de planta. Olha lá. Tinha uma ali. Tinha uma ali. Ó, aqui, aqui. Eita, tá, 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 tá. Ai, ela me matou e ele... Ui, mandaram uma gosma pra mim. Nossa. Ah lá. Vamos ver o escudo. Esse escudo eu já tinha visto, já. Ele se esconde até o escudo e depois sai. Beleza, eu tenho que usar esse escudo várias vezes pra ganhar um... passar de nível. Além de outras coisas também, né? É só usar o escudo? Ou tenho... Não, acho que tem que usar... Não valeu pra passar de nível. Tem que usar... Quando eu tô tomando tiro, pôr o escudo na minha frente. E aí, plantinhas? Onde vocês estão? Aqui, ó. Já era? Aí, morri, mas matei. Não importa. Que nasceiro agora? Uh, ho, 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 ho. Ó. Cadê? Daqui eu acerto ela? Será? Onde que ela tá? Passe, trem. Passe. Que droga. Deu ficar esperando o trem passar. Ó, lá em cima. Aqui, aqui. Ah. Puta, aí ela desceu, hein. Ela vai pegar eu? Pegar ou não? Ela pegar ou não? Não. Não, pegou. Possível reanimar. Tudo bem. Vamos lá. Quer uma plantinha isso aqui? Não, não é uma plantinha não. É um... Engenheiro. Da britadeira dele. Opa. Opa. Morreu. Morreu. Olha lá. Ganhei nenhum level? Não, conclui um objetivo passar de level, mas não ganhei level ainda não. Ai. Conta isso aqui. Cadê? Onde eu estou? Ali. Cinco kills. Ah, eu preciso usar o escudo cinco vezes só. Só usar o escudo cinco vezes, né? Já usei uma vez. Tem que usar mais algumas vezes. Vamos colocar o escudo aqui. Pronto. Já contou como usar o escudo? Contou, mas sei lá. Se contou, mas acabou a partida. Beleza. As plantas venceram. Que droga. Bom. Eu vou dar uma passadinha na lojinha. Antes de finalizar o vídeo. Para ver. Opa, não. Espera aí. Eu estou com 22 aqui. Vamos comprar um pack aqui. Um almo. Sei lá. Pacote Zumbão Vigativo. Pacote Planta Incrível. Ou pacote Super Premium. Vamos ver esse daqui. Vamos ver o que vai sair. E aí? Olha. Comecei a montar uma planta carnívora nova aqui. E peguei o segundo pedaço aqui. De uma outra planta carnívora também. E alguns itens aqui. Nada me desmelhor. Eu gostaria. Ah. É só. O que me interessa mais. Pontos para subir de nível. E treino de recarregamento rápido. O que me interessa mais. São essas partes aqui. Galera. Que eu quero montar os personagens. Beleza. Então é isso aí. Finalizando aqui o vídeo. Se gostou. Deixe seu like. Deixe seu comentário também. Se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito. Tudo de bom. E valeu. Fui. Tchau.